O Ministério Público pediu bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro. A solicitação foi feita ao Tribunal de Contas da União pelo subprocurador-geral do MP, Lucas Furtado. A medida cautelar tem como base a suposta sonegação de impostos em relação aos pagamentos que Moro recebeu da consultoria Álvares e Marçal. Em nota, Moro diz ser vítima de abuso de poder e que está disponível para prestar esclarecimentos ao órgão. Bom, assunto para os nossos colunistas, recebo aqui Leonardo Sakamoto e Carolina Brígido. Aos dois, muito boa noite. Sakamoto, está aí, portanto, uma medida importante definida pelo Ministério Público em relação ao ex-juiz presidenciável Sérgio Moro. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a Carol. Boa noite a todos e todas. É, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União. Olha, eu acho que dá para resumir isso aqui. Eu não estou nem entrando no mérito do caso em si, mas toda a situação, todo o contexto, é impossível a gente não dizer que o mundo não gira, o mundo capota. O ex-juiz Sérgio, vamos colocar nos seguintes termos, o ex-juiz Sérgio Moro, que é acusado de abuso de poder e de perseguição pessoal nos processos contra o ex-presidente Lula, tanto é que ele foi considerado parcial e anulado, seus casos, pelo Supremo Tribunal Federal. Ele reclamou do quê? De abuso de poder e de perseguição pessoal após o MP pedir o bloqueio de seus bens por suposta sua negação de imposto por relação com aqueles 3,6 milhões que ele recebeu da Álvares Marçal, ninguém sabe exatamente por quê. Esse plot twist é ousado mesmo para o alucinado roteirista imaginário desta pornô-chanchada que a gente convencionou chamar de Brasil. Ele falou, Moro falou, olha, prestei todos os esclarecimentos, coloquei à disposição da população todos os documentos relativos à minha contratação. Não, é verdade. Moro não passou nem perto de prestar todos os esclarecimentos. Ele revelou valores, revelou, mas não respondeu a contento sobre o conflito de interesses de ter ganhado uma bolada trabalhando justamente por uma empresa de consultoria que atua na administração judicial, de empresas que foram julgadas no âmbito da Operação Lava Jato por ele, porque ele encabeçou. Repito, a questão aqui não é se é justo ou não é justo, mas exatamente porque os réus que ele julgou reclamavam a mesma coisa e que depois o próprio Supremo apontou que realmente Moro não estava sendo parcial. Moro havia cruzado uma linha. E quando você, como juiz, como procurador, cruza essa linha daquilo que você pode fazer e do que não pode fazer para combater um crime, você acaba cometendo também um crime. E Moro, na verdade, a gente descobriu, vamos lembrar que a gente descobriu tudo isso por conta da questão da Vasa Jato.